A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O terceiro ponto é a falta de tratamento. Às vezes nós possuímos áreas em nossa vida que precisam ser tratadas. Assim como conta na parábola do semeador, na parte dos espinhos, assim também é na nossa vida. Se nós não cuidarmos daquela área que precisa ser tratada, essas áreas vão acabar nos sufocando ao ponto de a gente não enxergar mais Deus. Essas áreas vão acabar nos sufocando ao ponto de a gente não mais queimar de amor pelo Senhor. Então o Senhor nos convida neste episódio a nós tirarmos todas as distrações e também tratarmos aquilo que precisa ser tratado. E falando em distrações, esse é o quarto ponto. Nós podemos ver na palavra do Senhor que quando Pedro estava andando sobre as águas, ele teve medo. E no momento do medo ele se desesperou e acabou tropeçando e não confiou no Senhor, ao ponto de ele não conseguir mais andar sobre as águas. Então Pedro teve uma distração ali que foi o medo. Então nós também temos distrações que nós precisamos ficar ligados. Talvez é uma fofoca, talvez é uma mentira, talvez é uma intriga, talvez é alguma coisa que falam de você, contra você, ou alguma coisa que você tem visto e ouvido. Então nós devemos ficar ligados para que essas distrações não venham apagar a chama do primeiro amor, a chama do amor que nós temos pelo nosso Senhor. Mas eu queria te dar uma notícia muito importante, uma notícia realmente edificante para a sua vida. Não importa se você já queimou pelo Senhor e essa chama se apagou, mas eu quero dizer que nesse episódio você pode tomar essa posição e retornar novamente. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por mim e por você, para novamente te religar ao primeiro amor. Então eu quero te convidar você novamente a voltar e a queimar pelo Senhor. Em Apocalipse 2, 4, 5 vai dizer Então eu tenho três pontos interessantes que podem te ajudar a voltar ao primeiro amor. O primeiro ponto são as lembranças, relembrar os primeiros momentos da nossa fé e da nossa experiência com Deus. Em Lamentações 3, 21, o profeta Jeremias diz Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Querido, essas lembranças, elas têm o poder de trazer em nós o caminho da restauração. Então você relembrar aquilo que você já viveu com o Senhor, eu tenho certeza que você já teve uma experiência forte com o Senhor, aquela experiência do primeiro amor, que você se encontrou realmente com Jesus. Essa experiência que eu quero te lembrar e fazer você voltar a ela, que eu tenho certeza que você vai voltar ao primeiro amor e voltar a queimar por Jesus. O segundo é o arrependimento. Não basta apenas a saudade, nós precisamos lamentar, nós precisamos chorar e precisamos clamar pelo perdão de Deus. Se nós nos humilharmos perante o Senhor, Ele vai nos mostrar o caminho da restauração. Então nós devemos ter as lembranças também, o arrependimento e o terceiro ponto, o recomeço. É necessário retornar a fazer o que nós fazíamos no início da nossa caminhada. Nós precisamos não apenas reconhecer o que erramos, mas retornar às boas obras. Tenho certeza que é um tempo de você voltar a fazer aquilo que você já fazia, voltar a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque só assim você vai encontrar um propósito na vida, só assim você vai encontrar aquilo que vai te dar ânimo na caminhada de fé. Então eu quero neste episódio que você possa separar um momento a sós com o Senhor, que você possa separar um momento de oração e que você possa fazer uma autoavaliação da sua vida, como que você tem vivido com o Senhor, onde o Senhor tem estado em prioridade na sua vida, como que está o seu amor por Deus, se você está um pouco afastado da presença do Senhor, se aquela chama que você tinha pelo Senhor um dia se apagou, eu quero te dizer que você pode voltar a queimar pelo Senhor nesta oportunidade, neste episódio e aí mesmo onde você está ouvindo essa gravação. Então, queridos, essa é a mensagem que o Senhor compartilhou na minha vida, eu tenho certeza que Ele abençoou você também, assim como Ele tem falado conosco, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, quero dizer que você é muito importante para o Senhor, a sua vida é muito importante para o Senhor, você tem um chamado incrível para Ele, Então, coloque o Senhor como prioridade e não se esqueça daquele amor que um dia te amou e continuará te amando também. Então, nos vemos logo em breve e até o próximo episódio. Valeu!